Alô, galera do Mengão, saudações, rubro-negras, chegando para mais um vídeo informativo aqui no seu canal de notícias, o GoFla, chegando com tudo, trazendo muito assunto para você, hoje iremos abordar, Léo Pereira permanece no Flamengo, tem time europeu de ouro no Léo Pereira, Flamengo aí refugando, rejeitando essa proposta, segundo algumas informações, o Flamengo quer contar com o Léo Pereira, vamos falar bastante sobre essa proposta, esse interesse do clube europeu no Léo Pereira, também tem Bruno Henrique, Flamengo até que enfim, anunciou a renovação aí do Bruno Henrique, vamos abordar bastante também, esse impacto do Bruno Henrique nessa temporada, finalzinho foi bem abaixo, mas projetamos aí um Bruno Henrique decisivo como sempre foi, também tem, vinha força saída da Roma, vinha deixa claro, mais uma vez para Roma, que quer jogar no Flamengo, a Roma bate o pé, 10 milhões de euros, não tem negócio, vamos falar bastante, sobre isso também, aqui nesse vídeo informativo, mas antes da gente falar sobre esses três assuntos, deixa o seu like, se inscreva, compartilha nas suas redes sociais, ativa a notificação do sininho, para receber os nossos conteúdos, beleza? Dito isso, vamos de resenha, vamos falar um pouquinho sobre a renovação aí do Bruno Henrique, Flamengo anunciou a renovação do Bruno Henrique ontem, renovação essa de três anos, contrato vai até o final de 2026, então nós teremos 24, 25 e 26 com o Bruno Henrique na equipe do Flamengo, a diretoria enrolou bastante, esperou aí o anúncio do Everton Ribeiro e no fim da noite anunciando a renovação, muitos torcedores não queriam essa renovação com todo esse tempo de contrato, eu até, na minha humilde opinião, daria dois anos de contrato aí para o Bruno Henrique, mais do que isso não daria, mas enfim, contrato renovado, a diretoria do Flamengo oficializou essa renovação, agora é torcer para que esse Bruno Henrique volte a ser aquele jogador protagonista, aquele jogador realmente decisivo ali na frente, depois da renovação, na última temporada, o Bruno Henrique baixou um pouco a intensidade, até compreensível, até compreensível, principalmente com o Bruno Henrique aí que voltou da cirurgia e superou as expectativas, para mim superou demais as expectativas, muito se falava que o ano realmente bom do Bruno Henrique seria esse agora, de 24, mas ele realmente voltou voando, 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 pós reconstrução dos ligamentos, espero realmente que ele volte a ser aquele jogador decisivo e que nos ajude a conquistar títulos e até mesmo o próprio Tite, né, hoje é um Cebolinha que é titulado do lado esquerdo, mas não podemos descartar esse Bruno Henrique até porque tem velocidade, tem detalhidade na frente e é um grande jogador, espero que com essa renovação o Bruno Henrique nessa temporada esteja bem, esteja apto a realmente ser um jogador diferente ali na nossa frente, beleza? Agora vamos falar um pouquinho aqui sobre Léo Pereira, é, tem um clube aí, esse clube é o Olimpiakos, tá? Time do Rodinei, da Grécia, tinha procurado o Léo Pereira no meio da última temporada e parece que agora no fim também procura, querendo levar o zagueiro e o Flamengo rechaça essa possibilidade, hoje é um Léo titular ao lado de Fabrício, só temos esses dois jogadores confiáveis, com todo respeito a Davi e Pablos estão bem abaixo, pode ser que o Davi volte muito bem nessa temporada, o próprio Pablos também deu uma boa resposta, mas o Flamengo não vai negociar o Léo Pereira deixando nas mãos do Tite, o Tite não quer perder esse zagueiro, até porque o Flamengo não pode perder, o Flamengo tem que contratar, né? Imagina se o Flamengo perde o Léo Pereira, aí vai ter que ir no mercado buscar três zagueiros, quatro zagueiros, enfim, a necessidade de nós contarmos com o Léo, que é um titular, terminou a temporada de forma justa, titular dessa equipe ao lado do Fabrício, é muito importante até para que o Tite tenha tranquilidade para iniciar o seu trabalho. Volto a falar, muito diferente do fim da temporada onde o Tite pega esse Flamengo conturbado, eu acredito que o Tite vai ser bem impressionado nesse início de campeonato carioca, até porque muitos torcedores falam, ah, o carioca não vale nada, é só perder, é só perder para você ver, né? É como vale sim esse campeonato carioca, o Tite sabe disso, não é bobo, então ele espera contar com o Léo Pereira, que é o titular da nossa defesa aí ao lado do Fabrício Bruno. Espero realmente que ele tenha uma boa sequência aí na nossa defesa, defesa essa que precisa ser reforçada até para que a gente tenha uma consistência, né? O Tite gosta muito de defesas sólidas, então certamente vai dar uma ênfase muito grande nessa temporada, nessa defesa, o Léo faz parte desse, do pensamento do Tite, da ideia realmente de ter um jogador de qualidade, um canhoto que sai bem, o Léo, diferentemente do Fabrício Bruno, consegue andar bem com essa bola, arrasta muito bem, tem um bom passe entre linhas, enfim, então o Flamengo aí não vai negociar o Léo Pereira, o Olimpiakos, mais uma vez, ficou a ver navios, beleza? E agora vamos para o terceiro assunto, o Vinha, né? Vinha aí, que está batendo de frente com a Roma, segundo as informações, forçando, né? Pedindo para que a Roma o negocie com o Flamengo. O Flamengo está de fora, o Flamengo tem isso, né? O Flamengo geralmente consegue convencer o atleta e o seu staff a mostrar para o clube em questão que quer vir para o Flamengo e acaba, de certa forma, flexibilizando o preço, enfim, a pedida e até mesmo as tratativas, né? E parece que o Flamengo está se movimentando nos bastidores, segundo as informações, o Vinha vem pressionando a Roma a negociá-lo. Entendo o Vinha, certamente ele vai vir ganhar muita grana no Flamengo, o entorno também é muito importante, ele vai vir jogar com jogadores de qualidade, vai, né? Caso desembarca o Flamengo, terá três companheiros, não dois, três companheiros, né? Não, dois companheiros, perdão, né? Então, podendo ter o terceiro... Não, três, três, verdade, verdade, ele também está confuso, né? Arrascaeta, Varela e Vila Cruz. Então, realmente, três companheiros podendo ser o quarto uruguaio nesse elenco do Flamengo. E isso também é muito importante, além da visibilidade. É um Vinha hoje que briga, né? É para ser titular, às vezes é titular da Seleção Uruguaia, às vezes não. Tem o próprio Piqueires, que está no Palmeiras, que também é convocado. Então, a gente sabe que a visibilidade no Flamengo, ela é muito grande, além de ter um entorno muito legal e três companheiros da Seleção Uruguaia, né? Então, isso certamente deve pesar na decisão do Vinha, em querer vir jogar para o Flamengo, mas temos que olhar o lago da equipe italiana. A Roma está irredutível quanto ao valor pedido. Dez milhões de euros. O que conta a favor do Flamengo e do próprio Vinha? A Roma, ela tem que negociar alguns jogadores, até por conta do fair play financeiro da UEFA, né? Então, o Vinha é um jogador que o treinador atual, o Mourinho, não conta. Então, a Roma já sabe, né? O que deve fazer, emprestar ou negociá-lo. Só que a Roma joga com tempo. Flamengo só tem um lateral esquerdo. Então, certamente a Roma sabe disso. A Roma não é boba, deve ter os seus representantes aqui no Brasil. Entende a necessidade do Flamengo contratar um lateral e o Flamengo mostra que o Vinha é a primeira opção. Então, por conta disso, é uma Roma também que está jogando. Faz parte, né? Faz parte. Mas o Vinha entrando aí na parada, forçando para ver se a Roma cede um pouco mais. Mas eu acredito que o Flamengo vai acabar tendo que subir essa pedida. Vai ter que aumentar realmente esse valor para buscar a contratação do Vinha. Flamengo oferecendo de 6 milhões a 7 milhões de euros. A Roma querendo 10. Eu acredito que possamos chegar em 8 milhões ou 8,5. E aí, acredito que possa ter negócio. Nem o Flamengo nem a Roma irão conseguir aquilo que eles querem. O Flamengo pagar 6 e a Roma receber 10. Mas que entre 8 e 8,5 eu acho que esse negócio será fechado. A verdade é o seguinte. O Flamengo precisa de um lateral, seja o Vinha ou qualquer outro lateral de qualidade. Porque não dá para nós iniciar. Volta a falar essa temporada somente com o Ayrton Lucas. Fica uma lateral esquerda desequilibrada. Nós sabemos que futebol é esporte de contato. O Ayrton Lucas pode se machucar. Enfim, tem convocações também. É um jogador que já foi convocado. Então, a nossa diretora tem que agir um pouco mais rápido no sentido de trazer um jogador para brigar pela titularidade com o Ayrton Lucas. O Vinha é o principal nome, mas não sabemos se, de fato, a Roma vai ceder aos 45 do segundo tempo. O Flamengo não pode contar com isso. Tem que se antecipar. A quem sabe, até mesmo, a Roma fala. Não vou vender. Vai ficar aqui. Vou emprestar. Então, vamos torcer aí para que os nossos dirigentes hajam muito bem nesse mercado da bola e consigam trazer o Vinha. Ou, se não vier o Vinha, tragam outro lateral esquerdo e mais um zaqueiro. Beleza? Essas foram as informações desse domingo à noite. Espero você amanhã, às oito e meia da manhã, com o Jonas Stelman, trazendo muito mais informação do nosso Mengão. Até a próxima. Saudações, Júlio Brunelho. Um grande abraço.